Oi Lídia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia, bom dia a todos que nos acompanham. Boa sexta-feira, Lídia. Está quase sextando. Quase sextando. Lídia, a CPI da Covid-19 entra hoje em recesso, os senadores vão continuar analisando documentos, mas sem depoimentos, sem oitivas nos próximos dias por causa do recesso parlamentar. Volta no dia 3 de agosto. Agora, ontem, aconteceu o depoimento do representante da Davat, que seria uma das empresas que estariam intermediando a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. O Cristiano Carvalho deu várias informações aos senadores ontem durante o depoimento, inclusive dando muitos nomes do Ministério da Saúde que estariam à frente da compra das vacinas. Rapidamente, e citando também Dominguete, que foi uma das pessoas ouvidas, um policial ouvido pela CPI e que teria dado também muitas informações sobre, inclusive, aquele jantar onde a negociação das vacinas estaria sendo feita com o representante de logística do Ministério da Saúde. Tudo isso para contextualizar você que está acompanhando, provavelmente, também o desenvolvimento da CPI. E aí, depois de ontem, desse depoimento, o presidente Bolsonaro utilizou as redes sociais e se manifestou sobre esse assunto. Vamos ver aí o que disse o presidente Bolsonaro, que se recupera ainda internado em São Paulo, do quadro que está sendo acompanhado da obstrução intestinal. Ele disse que, segundo o Cristiano, a Davat nunca pagou despesas do Dominguete, que é o policial, e nem a própria. Cristiano diz ainda que até a sua passagem aérea para Brasília apagou com milhas próprias. Abre um parêntese aí. Quanta? Abre aspas. Honestidade, fecha aspas e parênteses. O presidente continuou dizendo, um negócio bilionário, negócio entre aspas, onde Cristiano, para sobreviver também, entre aspas, usa o artifício de se beneficiar do auxílio emergencial, sacou e não devolveu R$ 4.100 em 2020. O que frustra o G7, que é o grupo de senadores da oposição, é não encontrar um só indício de corrupção no meu governo. No caso atual, querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprovado ou um só real foi pago. No circo da CPI, Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários que três patetas. E aí a reação. Vamos na sequência do senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, que também usou as redes sociais e se manifestou sobre esse posicionamento do presidente Bolsonaro. Ele disse que não quer acreditar que o presidente Bolsonaro, no leito de hospital, esteja gastando energia para atacar os senadores da CPI. Deve ter sido, nas palavras do senador Omar, um moleque que não teve coragem de mostrar o que é de verdade, que fica assacando quem o contraria. Provavelmente colocando aí Carlos Bolsonaro no meio da conversa. Se tivesse tido uma boa criação, talvez hoje tivesse a coragem esperada de um homem, mas ainda vai crescer muito e levar uns cascudos na vida. Presidente, quero que o senhor consaude para enfrentá-lo no bom debate, com dignidade e sem apelação, é como fazem os grandes homens. Também reação do vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues. Ele disse, também nas redes sociais, o senador Randolfe, senhor presidente, não, presidente, não, Bolsonaro. Estimo melhoras, a CPI está avançando e nada vai atrapalhar as investigações. Entendo o nervosismo, especialmente com as denúncias de prevaricação e corrupção que se acumulam. Seus ataques só nos estimulam ainda, mas não vão nos intimidar. Aí o presidente Bolsonaro responde àquela publicação de baixo e a resposta do senador Randolfe Rodrigues. Lídia. Olha, Nádia, o que se falava é que com o recesso parlamentar chegando e com a internação do presidente, esse momento que o presidente precisa ir de descanso para se recuperar, o clima em Brasília iria se acalmar. Mas foi justamente o contrário. O presidente ou quem atualiza as redes sociais do presidente, claro que com o aval dele, as redes sociais têm o aval do presidente, usa então as redes sociais e causa mais uma vez uma polêmica aí em Brasília, esquentando esse clima, o presidente reagindo à CPI com ataques pessoais aos senadores, os três nomes principais da CPI, da CPI que investiga os recursos da Covid-19. E o que a gente vê, Nádia, é que esse clima, essa tensão, não vai diminuir tão cedo. A tendência é só aumentar à medida que a CPI voltar do recesso ao ouvir os depoimentos, e novos depoimentos estão sendo aguardados, esse clima vai só esquentar. Lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro já deu sinais, mesmo no hospital reagindo dessa forma, ele dá sinais de que aquela reunião ali, tentando ter uma harmonia, uma tranquilidade entre os poderes em Brasília, parece que ela não vai ter muito efeito não, Nádia. O senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, prorrogou por mais 90 dias a CPI. Quando voltar, terá mais 90 dias para concluir os trabalhos da CPI da Covid-19. O presidente Bolsonaro segue internado em São Paulo, ainda sendo avaliado do ponto de vista de exames, e diante ainda de uma expectativa, ou não, de uma cirurgia para corrigir o problema das dores abdominais e da obstrução intestinal. E ontem, lá em Brasília, toca de caixa também uma votação que surpreendeu muita gente, Lídia, porque o Congresso Nacional, deputados e senadores, aprovaram, e agora depende apenas da sanção presidencial, porque faz parte da lei de diretrizes orçamentárias, o financiamento eleitoral de 2022. No ano passado, nas eleições de 2020, foram utilizados cerca de 2 bilhões de reais de recursos do governo, de recursos públicos para financiar as eleições. Para o ano que vem, 5,7 bilhões, Lídia, de reais. É, e a gente tem que pensar no contexto, Nádia, essa possibilidade de aumento, três vezes o valor que foi investido nas campanhas em 2018 e também em 2020, mas agora o contexto é diferente, e até mais grave, porque a gente está em meio a uma pandemia, né, são milhares de mortes, são pessoas que estão vivendo aí dificuldades financeiras, perderam seus empregos, estão com um auxílio emergencial miserável, né, aí tentando sobreviver em todo esse contexto de crise, o Congresso presenteia, né, a sociedade com esse aumento no valor, né, do fundo eleitoral, do financiamento de campanhas, né, são aí 25% do valor das emendas de bancada do último ano e o valor, né, repassado para o Tribunal Superior Eleitoral, né, e esse valor a gente chega a 5 bilhões e 300... 700. E 700, né, que vão ser investidos nas campanhas em 2022. E essa distribuição é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral aos partidos, Nádia, levando em conta a representação desses partidos no Congresso, né, então quem tem mais deputados federais, né, recebe um valor maior. Então é por isso que a gente vê agora, nesse momento de formação das chapas proporcionais, os partidos preocupados em garantirem as suas cadeiras na Câmara Federal ou aumentar essas cadeiras, porque está em jogo aí também essa distribuição, esse recurso, né, do fundo eleitoral. É realmente um momento muito delicado, Nádia. Delicado, Lídia. IPT e PSL, que são donos das maiores bancadas, teriam direito a uma fatia maior. Mesmo assim, o PT, que é um partido de oposição, e na verdade, praticamente todos os partidos de oposição votaram contra. Nós vamos ver aí como é que foi o comportamento dos deputados piauienses nessa votação de ontem. Quem votou contra, quem não votou, quem votou a favor desses 5,7 bilhões de reais. Se a gente tiver a lista, se não tiver a Lídia, puxa aí no teu celular. Cadê o teu celular? Está aí? Está em algum lugar. Está aqui. Bom, o celular da Lídia chegando. Obrigada. Para a gente ter acesso aqui à votação de ontem dos deputados piauienses, que se posicionaram contra e a favor desses 5,7 bilhões de reais para as eleições. Aqui no Piauí, né, o PT, com Longue Solano e Regiane Dias, votaram contra, né, seguindo a orientação nacional do partido, na base do presidente Jair Bolsonaro, Margarete Coelho, que é do Progressistas, e Marina Santos, também do Progressistas, votaram, ou do Solidariedade, a Marina Santos, né, votaram sim, né, favorável ao projeto. Iracema Portela, do Progressistas, ela apareceu sem voto, né, ou não estava, ou não votou. Outros votos favoráveis é de Flávio Nogueira, do PDT, e Atila Lira, também do Progressistas. Os deputados, Fábio Abreu, Júlio César, e Marco Aurélio de Sampaio, também aparecem aqui na lista sem voto. Não votaram, não estavam presentes ali no momento da votação. Falar em Progressistas, o deputado Firmino Paulo destaca que conversa para definir o futuro partidário dele. Lídia, trazendo aqui para a nossa Assembleia Legislativa. É, Firmino Paulo, ele está aí com essa preocupação, ele não vai seguir no Progressistas, não tem mais clima, o senador Ciro Nogueira chegou a afirmar que não conta mais com Firmino Paulo nas estratégias do partido. Então, ele tem que encontrar um partido agora na base do governador, o Elton Dias, e esse caminho deve ser o partido dos trabalhadores. Mas a questão, Nádia, é que os petistas estão tentando fechar a porta a esses nomes que querem ingressar na sigla. Eu conversei ontem com um deputado com relação ao diálogo para que ele consiga aí se filiar ao partido da base. Essa conversa irá se acontecer no momento certo. Eu acho que essas conversas são conversas iniciantes, que eu acho que não rendem frutos, porque, na realidade, efetivamente, esse momento para ser discutido é na questão da janela partidária. E a janela partidária só irá ocorrer no mês de março. Está aí, Lídia, então, o deputado Firmino procurando uma alternativa política para 2022, assim como tantos outros também, especialmente os deputados progressistas, que não estarão com o senador Ciro, caso decidam não estar com o senador Ciro na campanha de 2022. Pois é. No caso do PT, três deputados são colocados como possibilidade de ingressar no partido. Seria Firmino Paulo, que o que a gente apurou nos bastidores é que, de fato, o governador o convidou para que ele se filie ao PT, a deputada Elisângela Moura, que atualmente é filiada ao PCdoB, e o deputado Oliveira Neto, que é filiado ao Cidadania. Esses três, Nádia, eles teriam espaço no partido dos trabalhadores, mas isso seriam acordos, conversas feitas com o governador Wellington Dias. Agora, o governador tem a missão de tentar convencer a cúpula do partido dos trabalhadores, principalmente os deputados e suplentes, que estão resistentes à possibilidade do ingresso desses novos parlamentares. Os suplentes entendem que sempre ajudam um partido e que podem ser prejudicados com o ingresso desses parlamentares, Nádia. Vamos à última de hoje, Lídia? Olha, Nádia, a gente conversou ontem com o senador, é o Mano Ferre, né? O Mano filiado ao Progressistas, ele está fazendo aí, ajudando na construção da chapa que vai, a chapa proporcional do Progressistas para 2022, e o Mano será candidato a deputado federal, e ele tem ajudado também nas discussões da formação da chapa proporcional. E a gente conversou com o Mano, que fala aí do porquê os partidos de oposição já bateram o martelo, que Ciro deve ser esse candidato a governador. Ele é um dos políticos que mais tem trabalhado aqui no estado do Piauí, é bom que ele dissesse alto sempre isso, tem sido o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira até mesmo, do governo do Wellington, em dois mandatos, ele teve um papel fundamental. E também em Terezinha, aqui, o Ciro Nogueira tem trabalhado muito, muito mesmo, em todos os municípios, e tem. E hoje não é ele, são lideranças regionais dentro do próprio estado do Piauí, de norte a sul, dos cerrados ao litoral, que está estimulando isso. E ele está fazendo um grande trabalho nesse sentido. Creio que seria um grande nome, que tem uma liderança muito grande em todo o Brasil. Está aí, falando o senador El Ciro, sobre a liderança do senador, falando o senador El Mano, sobre a liderança do senador Ciro Nogueira, que nesse momento é o pré-candidato ao governo do estado da oposição. Um doze, né? Lógico que outros devem surgir. Lídia, obrigada, bom final de semana, boa sexta-feira. Ainda vai demorar um pouquinho para sextar, porque mais tarde tem o Jornal do Piauí, com o Jornal São Jordânia, tem a rádio Cidade Verde. Mas aqui no Notícia já está liberado, até segunda. Está certo, Nádia, obrigada. E até segunda, um bom dia a todos. Você não quer mandar um abraço para o Elivaldo Barbosa, não, que está acompanhando aqui o Notícia da Manhã? Pois é, Elivaldo volta dia 26, né? Mandar um abraço, com certeza ele está assistindo, ele acompanha na rádio, assiste aqui, um abraço, Elivaldo. Está dormindo? O Elivaldo? Não, o Elivaldo acorda 4 horas da manhã. Ele acorda a galinha e os galos. Está dando o leitinho do Samuel. Ele está assistindo com o Samuel, nesse momento. Um abraço, Elivaldo. Curta suas férias. Manda foto, Elivaldo, assistindo o programa. Para falar nisso, Lídia, bom dia, bom final de semana, até segunda. Vamos ver o que é destaque do Piauí, que trabalha deste final de semana. No Piauí, que trabalha deste final de semana, colheita de melão na região mais seca do estado. Empresários investem na produção de tomates em São João do Piauí. A gente, colhendo aqui, vai estar próximo de grandes ceasas do Nordeste, né? Que fica Maranhão, Belém do Pará, Teresina mesmo, pertinho. Então a fruta sofre menos para viajar. E no sertão do Piauí, a energia solar já é realidade. E deixa o estado na rota das energias renováveis e limpas. A usina fotovoltaica instalada aqui em São João do Piauí produz energia capaz de abastecer até 200 mil domicílios, equivalentes à população da segunda maior cidade do estado. A preocupação em encontrar um lugar tão rico e tão estável como o Piauí, para a gente, foi fundamental. Produção do semiárido, atração de investimentos, energia solar. Tudo isso no Piauí, que trabalha deste final de semana.